Sem graça, não pode ficar chata, não pode existir Já tem que escutar, não pode ficar chata Minha princesa, minha princesa Sem graça, não pode ficar chata, não pode viver Já tem que escutar, não pode ficar chata Minha princesa, minha princesa Sem graça, não pode existir Já tem que escutar, não pode ficar chata E não vou, não vou, não vou, não vou